Oi, boa tarde galerinha do meu Wilton Bowne. Quero falar com vocês hoje sobre homem, sobre o tamanho do pênis. Se o tamanho do pênis tem alguma coisa a ver, os homens são muito preocupados com o negócio de tamanho do pênis, entendeu? Você quer mexer com a vida dele, você fala o tamanho que o pau dele é pequeno. Aí tem amigo meu que me pergunta sempre, Mirella, tem como fazer estrogia? Tem alguma coisa que aumenta o pau? Porque um homem compete com o outro é o tamanho do pau, entendeu? Sendo que nenhum dos dois, se você tiver o pau pequeno, se você tiver o pau grande, não vai adiantar nada se você não saber fazer. Porque poucos homens que sabem fazer sexo, não adianta o homem achar que ele vai enfiar o pau lá no no cu, ou na buceta e vai fazer o sexo mais gostoso do mundo, fudendo e plé... Tem homem que tem realmente um homem do pau grande. O homem do pau grande, ele excita, né? Porque aquela coisa, aquele volumão, aquela coisa assim... Porque se uma mulher falar que não tem tesão, um pauzão, grande, gostoso, veiúdo, grosso... Ela tá mentindo. Eu morro de tesão num pauzão grande e grosso. Mas eu vou te falar a verdade. Tem homem que tem um pau pequeno, tamanho pra mim não é documento. Mas se os homens do pau pequeno querem aumentar, estamos aí. Tem homem do pau pequeno que fode gostoso, porque ele não é confiado no pau. Ele é confiado no que ele faz gostoso. Ele rebola, ele pega, ele amassa, ele aperta. E tem homem não, que tem um pau grande, entendeu? E o pau grande, ele é muito confiado no pau, porque é grande. Aí ele quer te regaçar, quer te arrombar, entendeu? Porque ele confia que a gostosura dele tá no pau. E é onde ele faz a mulher outra vez de qualquer pessoa voar, sumir de perto dele. Quem quer uma pessoa que machuca? Eu quero uma pessoa que faz aquele rebolado assim, ó. Aquela pessoa que rebola assim, ó. Enfia o pau e faz isso daqui, ó. Bem devagarzinho. Cutuca lá no fundo. Não enfia o pau e fica... Não, meu amor. Enfia esse cacete gostoso no cu, na buceta e rebola. Mostra que você tem um gingado. Aí você vai ver a mulher ficar enlouquecida. Aí eu fico enlouquecida quando eu pego um gostoso. Pensei, amores. O pau pequeno, às vezes o homem... Por que que às vezes o homem... Alguns... Alguns homens com o pau pequeno, eles fazem mais gostoso que alguns homens que tem um pau grande. Porque o que tem um pau grande é confiado no tamanho. E o que tem um pau pequeno é confiado nele. Porque ele vai fazer a gente gozar. E é uma delícia. Gente, eu vou pedir pra vocês, curte meus vídeos, se inscreve no meu canal e vai me ajudando aí, compartilhando. Vocês vão lá nas mensagens e deixem lá. É ideia se eu não fazer vídeos pra vocês. Ai, só de falar isso já me dá um tesão.